Gustavo Lima acaba perdendo mais de 400 mil seguidores, eu vou explicar o que aconteceu e também vou falar aí sobre o Léo Chaves, ele fez um desabafo aí sobre as eleições e também vamos falar sobre Maraísa, roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos atingir a meta aí de mil likes neste vídeo, o like é muito importante aí para o nosso canal, para o nosso conteúdo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, seja bem-vindo aí à família TV, meu sertanejo, aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, tá? Então vamos continuar aqui com o nosso quadro Absurdos da Semana, que consiste em passarmos para vocês as principais notícias do dia aí do mundo sertanejo, de uma forma mais resumida, de uma forma mais rápida e sempre com a nossa opinião. Bom, turma, hoje todo mundo acabou perdendo muito seguidor, mas o Gustavo Lima acabou perdendo 400, chegou a bater 400 mil seguidores, que o Gustavão acabou perdendo. Mas isso não tem nada a ver com política. Quem se engana aí, né? Porque tem gente que vai falar, Nossa, bem feito, não sei o que, quem a mandou apoiar o Bolsonaro e não sei o que. Ou tem outras pessoas que vão falar, Nossa, o Gustavo Lima está chorando por causa disso. O salário dele não vai mudar, o cachê não vai mudar. Pô, a gente fala X, o povo entende Y, é cada uma, né? Para quem não sabe, todo mundo hoje perdeu o seguidor, Só que a gente usa o Gustavo, que é o maior cantor aí do nosso ramo sertanejo, para exemplificar e passar esse problema que todo mundo está passando, este bug no aplicativo do Instagram. Hoje pela manhã, muita gente acabou perdendo os seguidores, e os grandes, as contas maiores, foram as que acabaram sofrendo mais, né? Por exemplo, a Virginia acabou perdendo muito mais, acho que mais de 200 mil seguidores. Gustavo Lima chegou a bater 400 mil seguidores, entre diversos grandes influencers aí, né? Eu digo contas grandes, melhor dizendo, acabou sofrendo aí com um bug. O Instagram, o que ele fez? Ele rapou alguns seguidores, ele começou a suspender algumas contas, teoricamente, fakes, e também algumas contas inativas. Então, o Instagram fez uma limpa aí, não chega a ser um bug, né? O bug foi que algumas contas foram suspensas por engano, então algumas contas foram inativas por engano, e depois de algumas horas, essas contas voltaram, mas as contas fakes, todas, não todas, né? Mas aí a grande maioria, segundo o Instagram, foram removidas. O Gustavo Lima chegou a atingir 43,6 milhões aí de seguidores. Vamos ver quanto que ele está agora? 43,6, ó, ele já está com 43,9, então voltou aí 300 mil seguidores aí. O Gustavo estava perdendo aí 100 mil seguidores, provavelmente, contas fakes e inativas, né? Na minha opinião, isso não é uma coisa ruim, nem para todas as contas do Instagram. A gente acabou perdendo também, mas eu acho que tira aquelas pessoas que são fakes, inativas, então acho que foi de bom proveito aí o que o Instagram fez com todas as contas nesta segunda-feira. Vamos falar agora dele, Léo Chaves, ex-cantor aí da dupla Vitor e Léo, né? Quem não conhece, quem não conheceu a dupla Vitor e Léo, né? É uma dupla que tem uma história lindíssima aí no meio da música, tem uma discografia incrível, uma discografia muito grande, muito original, uma dupla sempre foi muito original, né? Eles acabaram se separando e o Léo Chaves acabou seguindo aí carreira solo, não é verdade? Ele acabou falando aí sobre as eleições, isso mesmo, turma. Ele explicou o porquê ele não se posicionou durante as eleições e também acabou fazendo um forte desabafo aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Pois, gente, eleições acabaram, né? Mas, infelizmente, o ódio, as agressões, os insultos, agressões de todos os lados parecem que permanecerão. Não me refiro a nenhum dos dois lados. Acontece em todas as partes e você sabe disso, a gente sabe disso. Eu não me posicionei na política, fiquei neutro, porque eu acredito que ao me posicionar, eu me influencio como pessoa pública, óbvio, pessoas que vão votar nesse ou naquele candidato sem propriedade, sem estudo de causa, sem conhecer. Essa geração nova precisa disso. O bairrismo está em alta, é divisão para todos os lados, polarização total. A palavra união e respeito parece não habitar mais esse mundo, a gente sabe disso. Em tempos atuais, gente, qualquer cidadão brasileiro está sendo atingido, vai ser afetado por uma nuvem densa de repugnância, falta de escrupulho, falta de empatia e, principalmente, ausência de amor. A gente fica mal quando a gente vai até as redes sociais. Não tem aqui alguém que quer dar lição de moral. É só um desabafo de alguém assim como você, como muitos outros também, que tenho certeza é afetado por tanta merda e porcaria. Desculpem a palavra, mas é fato, é realidade. Ninguém suporta mais. Eu fico pensando numa geração nova que está vindo, assistindo todo esse show de mau exemplo, posturas vergonhosas, inclusive dos líderes. Estou falando de baixo e alto escalão. Pessoas que representam a sociedade. Dando um show, um show de guerra. Um show de guerra. Então, o que fazer? Eu venho conversando com algumas pessoas. Fiquemos atentos, vigilantes, com a gente mesmo, com os outros, com as palavras. Sabe por quê? Simplesmente porque pode ficar muito pior. O que vocês acham? Vocês concordam com o Léo Chaves? Comenta aí abaixo. E a Maraísa, e a Maraísa, grande artista aí, né, da nossa música sertaneja, ela está atrás da moda do piano. Abre aspas, né? Quem não sabe, a Maraísa, praticamente em todos os DVDs da dupla aí, ela acaba gravando uma música sozinha, né? Onde ela faz a primeira voz. Quem lembra de Medo Bobo, Bengali Crochê, Nen Tchum, várias músicas aí que a Maraísa acabou emplacando. Inclusive, a música mais ouvida, podemos se dizer, que é Medo Bobo, né? A música da Mayara Maraísa. É engraçado, né? Não é na voz da Mayara, que é a primeira voz, e sim da Maraísa. A Mayara já fez brincadeiras com isso. Muito massa. E a Maraísa publicou. Faltam poucos dias para o DVD. Para quem não sabe, vai ser aqui em São Paulo, no dia 11 de novembro. Provavelmente, nós estaremos lá. Cobrindo, né? Fazendo os conteúdos para vocês. Loucura total. E o café sendo meu companheiro. Ainda na agenda de shows em busca da moda do piano. Ouvindo os compositores, lendo e escrevendo. Espremendo ao máximo. Forçando a mente no talo. E feliz demais, porque a sensação é de que ainda sei fazer isso. Ainda aguento o rojão. Muito legal. É um processo muito difícil aí para todos os artistas, mas eu acho que é um processo muito gostoso esse de você criar um novo álbum, escutar as músicas novas, fazer a seleção. Então, acho que a parte mais difícil é a parte da seleção, né? De você selecionar músicas boas ali. Porque o que chega de música boa para as meninas é um absurdo, não é verdade? Então, provavelmente, teremos aí a música do piano da Maraís aí no DVD, aqui no Vibra São Paulo. Se você não comprou ainda seu ingresso, vai lá comprar. E é isso nos absurdos da semana de hoje. Deixa o dedo no like, comenta bastante aí sobre as notícias de hoje. E tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho. Vamos! Apertar no botãozinho vermelho. Legenda Adriana Zanotto